Oi, tudo bem com você? Onde você estiver, eu desejo muita tranquilidade, muita felicidade. Sou o pai André Silva. Vai fazer uma consulta conosco? Número tá aí, 5532-991848102. Consulta, você apresenta situações, espiritualidade vai te ajudar a esconder perguntas, esclarecer e consituar isso, tá bom? Bom, hoje é pra você buscar esclarecimento. Pensa a sua pergunta, escolha a carta. Vamos lá, pensa a sua pergunta, se concentre, pensa, vamos cortar. Vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro, escolha uma carta. Vamos, primeira carta, segunda carta, terceira carta. Espiritualidade, amiga, sendo muito, muito, muito impactante nessa avaliação do que você pode fazer. A primeira, um retorno à casa, um retorno às suas origens, um retorno acima de tudo, pra que o relacionamento fique bem estabilizado, bem tranquilo. Reflexões em cima de um bom diálogo e tranquilidade. Se você tá tentando começar algo, comece no seio familiar, comece num momento mais solene dentro da sua casa e com a sua família, tá bom? É o que você precisa e é uma jornada pessoal ao seu interior. Aqui nós temos um destino bem traçado, forças de Exu pra te defender, tá bom? Se há uma questão sentimental a ser decidida, tenha muito cuidado, porque estamos tendo muitas possibilidades de traição no meio do caminho, então tomem cuidado. Na terceira opção, fidelidade, muita fidelidade, uma fidelidade muito marcante também pra abrir negócio, pra empreender. E, acima de tudo, uma fidelidade que vai fazer você avançar pra boas decisões em um cenário que você, nesse momento, tá assustado. Não se preocupe que isso vai mudar, ok? E aí, gostou da escolha? Gostou da reflexão e da resposta? Bom, é assim que sempre será. Uma boa reflexão em cima daquilo que você deseja e vamos ver o que pode mais acontecer. Desejo que dê tudo certo, tá bom? Vem fazer uma consulta conosco, o número tá aí, 5532991848102, te aguado. Axé!